As fotos de um casal feliz são um dos poucos momentos de paz. O relacionamento que durou nove meses foi baseado em ameaças e agressões. Quando eu vi que ele estava nervoso, eu já colocava a mão no rosto para ele não bater, assim, eu já estava acostumada. E o motivo era, por exemplo, postei uma selfie no Instagram. Ah, você postou uma selfie porque você quer alguém, você não quer mais eu. Se eu não postasse ele nas minhas redes, era porque eu estava escondendo ele, porque eu estava interessada em outra pessoa. Camila Malaquias é dentista, professora universitária. Atende famosos em seu consultório. Tem milhares de seguidores nas redes sociais. A exposição incomodava o namorado, Pedro Márcio Siqueira, de 28 anos. As crises de ciúme eram frequentes. Em uma delas, em outubro do ano passado, ele foi preso em flagrante. A gente estava em Caldas, minhas filhas estavam comigo, a babá que me acompanha estava com a gente. E aí eu estava com elas na piscina e ele surtou lá achando que eu tinha encostado em alguém dentro da piscina, porque a piscina é de Caldas Novas, estava cheia. E aí ele começou a me xingar no meio do hotel mesmo, foi um escândalo. As filhas pequenas presenciaram tudo. Os seguranças do hotel vieram, aí eu comecei a chorar e ele falou, vamos agora para o apartamento que eu vou te quebrar inteira. E aí, como os seguranças ouviram e viram tudo, eu gritei para poder chamar a polícia. E aí a minha babá pegou as meninas, foram para um outro espaço lá do hotel. Ele subiu correndo, porque quando eu queria chamar a polícia, e aí a polícia chegou e conseguiu fazer o flagrante, então prendeu ele. O boletim de ocorrência foi registrado. E Camila conseguiu uma medida protetiva contra Pedro Márcio, que o obrigava a se manter distante. Mas ela voltou a falar com o ex. Camila acreditava em uma mudança. Eu acreditava muito na mudança do ser humano. É um negócio assim, eu acredito que a gente que tem um bom caráter, a gente sempre espera o melhor do outro. E era o que eu fazia, eu esperava o melhor dele, que ele fosse evoluir, que ele fosse melhorar, que aqueles surtos iriam passar. E ele prometia isso? Prometia sempre. E melhorava por um tempo? Por um tempo. Tem a questão dos vídeos íntimos também, que foi uma coisa que me segurou muito nesse relacionamento. Eu tinha muito medo dele expor esses vídeos. E sempre ele falava para mim que se eu terminasse, ou se eu fosse no Instagram contar alguma coisa, ou qualquer coisa que eu fizesse, ele ia soltar meus vídeos e acabar com a minha carreira profissional. A tormenta continuou, até que ele a agrediu novamente. Agora, ainda pior. E ele me trancou no banheiro, colocou uma meia na minha boca para eu não gritar, porque ele mexeu no meu celular sem eu ver. Viu uma mensagem de 2019, de quando eu nem conhecia ele, de algum homem lá, que era algum curtido, um negócio aleatório mesmo. E ele começou a brigar e falar que ia quebrar tudo, como ele sempre faz. E te amarrou? É, aí ele me trancou no banheiro, me amarrou, colocou uma meia na minha boca, porque ele disse que eu estava gritando para os vizinhos chamarem a polícia. E preso ele não ia mais. Ele falou, eu te mato, mas preso eu não vou mais. As ameaças continuaram, contra ela e as filhas. Um novo boletim de ocorrências foi registrado. E desde então, o empresário está foragido. O caso foi flagrado por câmeras de segurança. Pedro dispara contra o carro que acelera na rua. Pedro Márcio Siqueira já tinha outras passagens pela polícia. Uma delas foi no ano de 2019. Ele foi preso depois de disparar tiros contra um carro no meio da rua, onde estavam duas crianças. O jovem é de uma família tradicional de Goiânia. E Camila está com medo que nada aconteça. E ela continue presa. Hoje ele faz ameaças a você, não hoje especificamente, mas recentemente, e também às suas filhas. Como é que é para você acordar pensando nisso todos os dias? Então, hoje eu estou aqui por elas. O que me move agora em toda essa situação é porque eu preciso protegê-las. E para eu proteger elas, eu preciso que eles estejam presos, porque senão eu não tenho contato com elas. Eu não estou vendo elas, eu não estou tendo contato. O máximo que eu faça uma ligação de vídeo. Elas estão viajando, porque está todo mundo com medo das ameaças. Então, eu preciso de paz. E para eu ter paz com elas, ele não pode estar solto. Como que eu vou conseguir viver?